Olá, eu sou Denise Cato, estou aqui para falar sobre o tema das sementes na meditação e muito inspirada pelo meu professor, o mestre Zen Thich Nhat Hanh, que gosta muito de falar da consciência como se ela fosse um jardim. E nesse jardim nós encontramos todos os tipos de sementes, algumas não são saudáveis, como a semente do medo, da raiva, da inveja, e algumas sementes saudáveis, como o amor, a compaixão, a paz e a própria atenção plena ou mindfulness, que também é uma semente saudável. E essa semente de mindfulness, ela nos ajuda também a termos o discernimento de como nós estamos cuidando desse jardim, nesse processo que é tão orgânico. Eu não sei como acontece com vocês, mas muitas vezes eu me pego ansiosa, reativa, e a sensação que eu tenho é que aquilo é algo que está acontecendo no momento. Mas quando eu olho profundamente, eu percebo que isso é fruto das sementes que eu plantei na minha consciência. Sementes que foram plantadas pelas minhas palavras, meus pensamentos, minhas ações, e tudo isso tem um impacto profundo na qualidade do meu dia a dia. Então, quando nós meditamos, é muito importante nós estarmos atentos para os pensamentos, emoções que surgem na consciência, mas também atentos às sementes que estão se manifestando, e também ao que eu faço com essas sementes. É essa investigação sobre esse processo orgânico das sementes que nos permite ter uma qualidade de vida melhor, com mais tranquilidade e paz. Obrigada.